Se alguém disser que te ama Não creia, não é verdade Quem gosta mesmo não diz Quem ama com lealdade Você perdeu o caminho Perdeu o amor de alguém Se você vive sozinho Não põe a culpa em ninguém Se você vive sozinho Não põe a culpa em ninguém Maior é Deus, todos sabem Basta olhar uma flor Foi Ele quem fez a vida A humanidade e o amor Deus é bondade infinita É luz, verdade é calor Quem não tem Deus não tem nada Vive uma vida sem cor Quem não tem Deus não tem nada Vive uma vida sem cor Quando eu morrer eu não quero Que ninguém chore por mim Quero o perfume da rosa Eu quero a voz do jasmin Quero que alguém que eu adoro Ponte baixinho a canção A mesma que eu fiz um dia Ao afagar sua mão A mesma que eu fiz um dia Ao afagar sua mão O afagar sua mão A CIDADE NO BRASIL